MT Podcast MDias 3 vai falir não sei como é que estão as contas deles não vi as contas a fundo falência é algo que a gente não estou dizendo que você está fazendo errado mas a gente tem que evitar esse tipo de termo falir, apocalipse guerra mundial, terceira guerra mundial eu fico muito incomodado quando um jornalista sério me bota eu entendo que ele tem um estímulo para fazer aquilo que ele tem que financiar aquela operação mas quando ele bota na capa do jornal teremos uma terceira guerra mundial ponto de interrogação, ele sabe que a única coisa que a pessoa vai prestar atenção é terceira guerra mundial e aí gera aquele pânico agressivo então assim, com relação a falir falência não é um processo trivial, falência é um processo de longo prazo, a operação da MDias como um todo, não é uma operação que roda mal, eles tem a a produção própria ali da farinha de trigo em grande parte feita por eles eles só não plantam trigo, isso aí quebra aquela verticalização da operação, se eles plantassem trigo de dinheiro de passagem, eles iam parar com a fabricação de biscoito e iam só vender trigo direto o quão pressionada está a operação, eu tenho que avaliar a fundo não sei qual é o nível de alavancagem mas não vejo até o presente momento dificuldade deles de conseguirem capitalizar, financiar esse período de maior pressão eles estão num lugar ali bem pressionado, por quê? Porque eu tenho um aumento agressivo de matéria-prima, que eles tiveram um período de bonanza durante a pandemia onde você tinha uma demanda muito agressiva por massa e biscoito, não sei o quanto daquilo ali eles fizeram, eles usaram pra fazer uma uma war chest, uma caixinha de guerra pra caso algo assim acontecesse mas eles tem aqui uma pressão no aumento agressivo do custo de matéria-prima, que já estava alto e uma dificuldade de repasse no preço, porque o mundo, primeiramente não está mais tão, não está mais preso de modo que não precisa ficar em casa comendo biscoito em massa, pode sair pra almoçar, jantar e blá 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 e você tem uma população com as contas ali um pouco apertadas de modo a dificultar o repasse desse preço então assim, a posição deles é positiva? Não, não é positiva a posição deles é duradoura isso é o que a gente vai ter que ver à medida que vai passando o tempo certo? Isso pode levar eles a uma situação muito grave? Pode, mas eu teria que olhar as contas pra ver quanto tempo isso vai levar Ah, Cassiano, eu gostaria de fazer isso dado que você não tem muito tempo porque você deve levar tempo pra avaliar a empresa como é que eu posso fazer? Eu olharia a primeira coisa o serviço, o índice de cobertura da dívida daria uma olhada o quanto eles pagam de juros e amortização trimestralmente e veria o quanto eles conseguem gerar de caixa limpo pra fazer esse pagamento de juros e esses juros e amortização se aquilo ali tiver a níveis próximos de 2, 3 o risco de falência ali é muito, muito mínimo por quê? Porque ela não está nem com o serviço da dívida que está pressionando muito ela então basicamente ela vai ter ali alguns períodos de possível prejuízo e dificuldade mas não vai propriamente levar ela a um estrangulamento pela pela estrutura de capital e essa é a parte o que eu não quero é no meio desse caminho sentir o pescoço apertar pelo endividamento certo? de não conseguir chegar até o outro ponto porque a gente não vai ter esse período eu não vejo esse período de preço do trigo extremamente pressionado e ela sem conseguir passar preço eterno certo? eventualmente a gente deve ter um alívio nisso então tudo que ela precisa como Burger King Meal Guararapes tudo que eles precisavam durante a pandemia é o quê? é chegar do outro lado no caso dela não foi durante a pandemia é agora tudo que ela precisa chegar até o outro lado a capacidade que ela precisa para chegar até o outro lado não ter dívida crippling debt não ter dívida que seja absurdamente estrondosa e que sufoque ela e conseguir se capitalizar durante esse período basicamente é isso tirando isso eles a operação deles não roda mal a operação deles roda bem tá?